Chegaram coisinhas lindas para mim da MC Company Essa empresa maravilhosa que patrocina a coleguinha mais amada do Brasil Vestido chiquetosozinho lindo pra mamãe usar, pra ir jantar com o marido, maravilhoso Olha que conjuntinho mais lindo meninas Esse shortinho, com essa blusinha Gente, a MC Company arrasa Estou plena, eu te josei plena Ai que personagem incrível Ai eu adoro esses filhos Olha a Josi veio aqui me arrumar de novo Gente, hoje eu estou só o tol Dá pra ver pela minha cara que eu estou só o tol da rabiola E a gente usa esses filtros assim quando a gente está se sentindo baqueada Aí a gente vem e põe ele, aí a gente fica gata De todo jeito gata Labão jantar, eu te jantar, eu te jantar, eu te jantar